Tudo bem? Como é que você tá? Eu tô ótima, e você? Como é que tá? Tudo certo. Obrigada pelo convite, estamos ao vivo. Imagina, eu que quero agradecer muito o seu tempo, a sua disponibilidade de vir conversar comigo aqui com meus seguidores sobre essas coisas que são tão simples e tão poderosas, né? Eu acho que as pessoas minimizam um pouco o efeito do jejum, sobretudo quem quer estudar, né? E não ver como o jejum pode ser transformador. Com certeza, isso é sempre um prazer poder falar sobre isso, porque as melhores coisas da vida não custam nada, mas também não interessam pra ninguém, né? A não ser nós mesmos. Então é muito bom a gente falar sobre jejum e cérebro. Agradeço super o convite. É, eu concordo. Eu acho que as coisas mais poderosas da vida talvez sejam aquelas mais simples e que a gente às vezes despreza, né? Exatamente. Então eu acho que a gente pode começar, você pode se apresentar, quero que você se apresente da forma que você achar melhor, pode falar um pouco da sua experiência com o jejum, da sua experiência com o Dr. Fang, e depois a gente entra na questão específica da questão do cérebro, nas questões mentais especificamente, que eu acho que são pouquíssimo debatidas. As pessoas falam muito dos efeitos do jejum no corpo, mas não no cérebro, como se o cérebro estivesse fora do corpo, que não faz sentido, né? Perfeita a sua colocação, Ana. Então, pra quem não me conhece, eu sou médica, eu uso o jejum terapêutico, então eu uso o jejum intermitente, o tratamento do jejum, associado, lógico, a uma alimentação, porque não dá pra gente viver de jejum o tempo inteiro, né? Mas eu uso o tratamento do jejum pra combater uma série de doenças. Então, o jejum é uma ferramenta pra gente reganhar a saúde, e não só pra manter e pra prevenir. Eu tive a experiência de poder ficar um tempo com o Dr. Fang lá em Toronto, e ele é a sumidade, vai, da aplicação do jejum terapêutico no mundo. Depois disso, eu fiz parte de um grupo do IDM Network, que era dos médicos associados ao Dr. Fang ao redor do mundo. Então, tinha médicos da Índia, da Ásia toda, dos Estados Unidos, Canadá. Tive bastante contato com os casos clínicos de quem aplica o jejum terapêutico. Então, foi mais engrandecedor o processo após do que em si o tempo que eu fiquei lá na clínica dele vendo e lembrando que o Dr. Fang é um nefrologista, e ele cansou de ver os diabéticos indo pra diálise com a dieta que nós aprendemos como médicos, orientar os pacientes, que é a da pirâmide alimentar, que todo mundo conhece. Ele realmente cansou de ver os pacientes indo pra diálise, e ele falou, olha, eu preciso buscar algum método que funcione, porque eu não aguento mais ver meus pacientes indo pra diálise. E aí, ele resolveu, assim, jogar o senso comum na lata do lixo, ser humilde e procurar novas alternativas. E ele descobriu que, na verdade, não é nova, é a mais antiga de todas. E os benefícios do jejum, a gente, os óbvios, a gente sabe que é, logicamente, o emagrecimento. Mas os benefícios cerebrais são algo muito importante que a gente lembre, que no começo do século, há 100 anos atrás, o jejum era utilizado pras epilepsias refratárias. Então, o jejum como tratamento, desde a época de Hipócrates, o jejum era usado como tratamento de saúde. Mas, eu digo da medicina mais moderna, no começo do século passado, a gente usava o jejum como forma de tratamento de epilepsia refratária. O que que quer dizer refratária? Que com uma medicação não funciona. Com duas medicações, as crises não param. Com três medicações, as crises não param. Quatro medicações juntas e você não tem controle de crise epilética. Isso é epilepsia refratária. Então, como o último resort que a gente fala, como o último abordamento, como tratamento, começaram a utilizar o jejum intermitente. Então, o jejum, né? Para induzir o controle cerebral. Então, de cara, já é super importante saber que era o tratamento que existia na época antes de desenvolverem a dieta cetogênica. Então, para uma criança de quatro anos, eles deixavam em jejum alguns dias até que as crises melhoravam. Tem relatos dizendo, ah, epilepsia refratária curada com 22 dias de jejum. Então, é importante saber que, de verdade, jejum terapêutico começou no cérebro. Então, essa sua questão, o seu tema da live, eu adoro falar sobre isso. E muito do uso do jejum intermitente, as pessoas buscam para emagrecer. Só que, de repente, elas percebem que elas estavam com uma névoa cerebral. E depois que elas mudaram a alimentação e começaram a praticar o jejum intermitente, o humor, a disposição e a memória melhoram. Então, apesar de a gente não ter muitos estudos especificamente voltados para a melhora do bem-estar e da performance mental, a gente tem poucos estudos em humanos. Temos, viu? Em idosos, já vou falar disso. Mas, apesar de a gente ter menos estudos, o que mantém as pessoas com a prática do jejum intermitente não é em si só o resultado de emagrecimento e melhora da saúde, mas sim pelo bem-estar que promove. A gente percebe, é um relato, assim, um dos mais comuns no primeiro mês, um desaparecimento da névoa mental, coisa que você nem sabia. Você estava lá com aquela nuvem em cima da sua cabeça, dos seus pensamentos, e, de repente, parece que limpou. Então, esse efeito da melhora dos níveis de energia, inclusive do raciocínio e da concentração, são super importantes e impossíveis de ignorar. Então, na prática, a gente percebe os benefícios do jejum muito no cérebro, né? Lembrando que, em mamíferos, restrição calórica severa e jejum costuma encolher os órgãos, quase todos os órgãos. Sabe qual o único órgão que a gente percebe? Isso em estudos com animais e não só humanos. O único órgão que aumenta de tamanho com o jejum prolongado e restrição calórica severa é o cérebro e os testículos. Então, a gente tem uma melhora mesmo cerebral, uma mudança de combustível durante o jejum, que traz uma série de benefícios e vantagens. E é bem o contrário do senso comum que a gente aprendeu que, ah, se eu ficar em jejum, meu cérebro não vai funcionar, eu vou ficar cansado, letárgico. Muito pelo contrário, né? Pensa comigo do ponto de vista evolucionário. Você pensa como é que a gente evoluiu. Uma pessoa sem ter alimento, um homem em jejum, com uma prole para alimentar. Será que o metabolismo vai deixar o homem lento, cansado, ou se ele vai deixar o homem totalmente alerta à procura de uma presa e, para isso, o homem precisa acertar a flecha para conseguir a proliferação da espécie. Então, o jejum é um estado que não é exótico nem novo. Ele é um estado natural. Ele é o yin e o yang. Quando você não come, você está em jejum. E a parte evolucionária diz muito que a gente precisava que o cérebro funcionasse na privação de nutrientes justamente para a gente perpetuar a espécie. Então, o nosso cérebro é completamente adaptado a esse estado de jejum. E como o nosso dia a dia, o nosso ponto de vista, os nossos hábitos modernos são baseados numa hiperalimentação, a gente vê que voltar um pouquinho a balança para o não comer melhora uma série de sintomas da hiperalimentação. Então, é bem interessante a gente olhar que quando você está com fome, pensa, você queria ser atacado por um leão faminto ou por um leão depois de ele ter comido um bicho inteiro, uma zebra. Um leão depois de comer uma zebra, ele não está alerta com todos os sentidos aguçados. Então, é bem isso. Ele quer dormir, né? Fica bem fácil quando a gente analisa desse ponto de vista. Se a gente sair um pouco da roda do carboidrato, da cultura atual que preconiza comer de três em três horas, que deixa a gente inseguro de pular a refeição e tal. Então, assim, é bem importante usar o passado. A parte evolucionária nos diz muito, né? Nós evoluímos assim em estado de cetose leve, queimando gordura, porque não tinha disposição de nutrientes. Não tinha iFood, não tinha barrinha de cereal, não tinha fast food a cada esquina, não tinha máquina de porcarias que você põe a moeda e tira a porcaria. Então, a gente não era cercado por alimento. A gente ficava dias, a gente não sabia, tinha a imprevisibilidade, tinha a mudança das estações. Então, a oferta de alimentos não parou de aumentar nos últimos tempos e a gente também mudou os nossos hábitos para o tipo de comida que é super baixa nos nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do cérebro. Então, tem muitas vantagens da gente entender o poder dos nossos hábitos para começar a melhorar a performance mental. Então, é super importante falar disso. É, pode não ter muitos estudos, mas a diferença em quem pratica é enorme. Eu fui procurar... Exatamente, o jejum, marquei a consulta com você para emagrecer, mas aí melhora tudo, é outra vida. Eu agora, inclusive, estou com 43 horas de jejum. que vou sair porque quero, mas por necessidade não existe. Agora, eu estou na fase de ter que cuidar para não fazer muito jejum, porque a gente se sente tão bem, melhora tanto a produtividade do estudo. Eu estudo muito melhor com o jejum. Aquele soninho das duas horas da tarde, isso não existe. Pois é, maravilhoso. Para médico também, faz toda a diferença. Rende. Eu tenho vários pacientes que são médicos e que atendem consultório, e falam, gente, mas é tão bom atender um paciente à tarde e não ter sono. Isso, exatamente. Porque era difícil, né? Você almoça e fica cansado. É o efeito do carboidrato, assim. Comer demais. Todo mundo fala que vou ficar em jejum, não vai render. Gente, depois da feijoada, como é que as pessoas ficam depois da feijoada? Da macarronada de domingo, as pessoas saem jogando tênis e fica todo mundo jogado no sofá, né? Então, assim, o que você come também faz muita diferença. Se você come uma dieta baixa em carboidrato, baixa em açúcar, não dá para comparar o seu metabolismo e a sua disposição com uma dieta horrível, né? Então, tem muita diferença, tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar a nossa performance cerebral. Tá. Então, agora, eu queria que a gente focasse um pouco quais são os efeitos do jejum no cérebro e se tem algum protocolo específico que pode ser mais interessante para quem quer melhorar a performance mental. Tá. Então, assim, a gente tem que enxergar o cérebro como um pobrezinho de um órgão que é afetado. A gente acha que existe uma barreira do pescoço para cima, nossa barreira hematoencefálica, que é totalmente, assim, imune. Tudo que você faz no seu corpo não agride o seu cérebro. Todo mundo já está entendendo mais ou menos como o intestino, por exemplo, é uma barreira imune muito importante. Mas a gente tem duas barreiras muito importantes. A gente tem a barreira intestinal e a gente tem a barreira hematoencefálica. É a barreira que filtra o que vai passar para o nosso cérebro. Essa barreira também é afetada pelo que a gente faz do pescoço para baixo, pelos nossos hábitos. Então, por exemplo, a nossa dieta atual, ela é super rica em açúcar, super rica em trigo. O trigo, por exemplo, ele não perfura só a barreira do intestino, ele perfura a barreira cerebral também. Não sei se vocês já ouviram falar de Leak Guts, de síndrome do intestino permeável, mas a gente também fala de Leak Brain. Então, às vezes, quem tira só o glúten da dieta já percebe uma melhora no raciocínio, uma melhora na ansiedade, uma diminuição do déficit de atenção. Não dá para ignorar esses benefícios. Então, é importante saber que a gente tem essa barreira hematoencefálica que é super importante, a gente tem as células imunes no cérebro, as células da glia. O que é importante você, que é leigo, saber sobre as células da glia? A gente descobriu faz muito pouco tempo, se eu não me engano, foi um estudo de 2000, eu não me lembro direito a data, mas a gente descobriu que existe o sistema glinfático, é o sistema linfático que você conhece, mas no cérebro. Esse sistema linfático, você pode imaginar, imagina a Praça da Sé às três da manhã, é só às três da manhã que vai dar para passar os faxineiros com aqueles caminhões gigantes para poder limpar a sujeira da rua, porque de dia a Praça da Sé está lotada. Então, as células da glia, o sistema glinfático, ele trabalha no nosso sono profundo. E, se você não dorme direito, o que acontece? Você não dá oportunidade para o seu cérebro fazer a manutenção diária, a faxina diária dos seus neurônios. Isso, a longo prazo, aumenta a incidência de uma série de doenças associadas ao acúmulo de substâncias ruins. Por exemplo, mal de Alzheimer, doença de Alzheimer. Tem várias vias que levam ao Alzheimer. Tem a via genética, tem a via do estilo de vida. Então, dormir pouco está super associado a déficit cognitivo, déficit de memória. Aumento do Alzheimer, tem alguns estudos super interessantes também, que eles medem as pessoas sem dormir poucos dias assim, privação de sono de seis horas durante uma semana e eles comparam, eles fazem uma punção na coluna e tiram esse líquido que envolve o nosso cérebro, o líquido céfalo-hatequidiano. E aí, eles comparam o que tem lá. Existe um acúmulo maior das proteínas que estão associadas à doença de Alzheimer com uma semana de noite mal dormida. Então, o sono é fundamental. Falar de cérebro sem falar de sono, eu estaria sendo uma péssima médica aqui. A gente não para de descobrir os benefícios e que órgão maravilhoso é o cérebro. O cérebro é um órgão muito resiliente. Ele aguenta muito desaforo por muitos anos. Isso é ser resiliente. E o que acontece de principal para saber sobre a resiliência do cérebro? O cérebro é um órgão que depende muito dessa manutenção. A autofagia é um processo de limpeza celular que a gente realiza de uma manutenção saudável para tirar organelas doentes. O que são organelas? São pequenos órgãos em cada célula que a gente tem. Isso inclui, por exemplo, as mitocôndrias. As mitocôndrias é a fábrica de energia que a gente tem dentro das células. Se a gente fica com mitocôndrias doentes, elas não funcionam direito. Então, imagina, por exemplo, um motor velho, sem manutenção. Ele fabrica aquela fumaça preta, cheia, faz, fica quente e tal. Um motor novinho, ele fabrica, ele é bom em produzir energia e não elimina tanta fumaça preta. Isso é uma mitocôndria que funciona bem. Então, eu estou dando alguns exemplos de tudo que o nosso cérebro depende para um bom funcionamento. Então, a gente precisa ter um sistema de limpeza adequado, a gente precisa ter um sistema de produção de energia eficiente. E aí, uma curiosidade, usar só a glicose como fonte de energia fabrica mais inflamação radicais livres do que usar combustíveis alternativos que a gente consome, consegue utilizar muito bem, que é o beta-hidroxibutirato, que é aquela molécula advinda da quebra de gordura. E é por isso que, durante o jejum, a gente se sente super bem mesmo sem ter comido. Você fala, nossa, mas de onde vem essa glicose? Uma parte dela, a gente fabrica a partir da gordura e de aminoácidos, e a outra, a gente pega moléculas bem grandonas de gordura, quebra em pedacinhos menores os triglicérides de cadeia média. E aí, qual que é o problema? Nosso músculo adora os triglicérides de cadeia média, nossos órgãos periféricos adoram, mas eles não ultrapassam essa barreira hematoencefálica que eu falei no começo aqui. Para a gente usar o combustível alternativo no jejum, a gente precisa quebrar, passar essa gordura, triglicérides de cadeia média, lá pelo fígado, para ele beta-oxidar, e aí, essa gordura vai adquirir um formatinho que ultrapassa a barreira hematoencefálica e nutre as nossas mitocôndrias, as nossas células, e as mitocôndrias conseguem produzir uma energia limpa com menos radical livre. Então, existem muitos aspectos do cérebro que podem ser melhorados com o uso do jejum, por exemplo, parar de consumir açúcar e trigo, você para de agredir essa barreira hematoencefálica, você diminui a produção de glutamato. A gente no cérebro, eu gosto de usar esse exemplo, a gente tem os neurotransmissores do acelerador, do pé no acelerador, que é o glutamato, e a gente tem os neurotransmissores do BREC, que é o GABA. Se a gente tem um desequilíbrio entre esses dois, a gente tem essas síndromes que a gente conhece, então, depressão está associada ao excesso de glutamato, tem outras doenças que estão associadas ao excesso de GABA, mas, enfim, esse desbalanço entre glutamato e GABA também é responsável por uma série de sintomas cerebrais, inclusive a enxaqueca. Então, o que a gente sabe sobre comida processada? A comida processada, ela gera um incêndio bem quietinho no seu cérebro o dia todo. Então, lembra que eu falei da névoa cerebral, o brain fog? A comida processada faz isso, ela deixa a gente naquele incêndio silencioso, você nem percebe que está vivendo uma vida cinza, porque você está acostumado a isso, e é só quando você retira a agressão, quando a gente tira a comida processada, a gente diminui esse glutamato, que é o acelerador do cérebro. Quando você tira o glutamato, o excesso de glutamato, você consegue até diminuir a ansiedade, por isso que muitas pessoas buscam o jejum para uma melhora cerebral do bem-estar também, melhora do humor. Então, tem muitos aspectos interessantes, que tanto o jejum quanto a dieta que simula o jejum, que é a dieta cetogênica, quando você tira a glicose da jogada, você obriga o seu corpo a usar o combustível alternativo, que pode tanto vir da dieta, quanto da sua própria, do seu próprio estoque de gordura. E aí, a gente tem esse monte de vias que podem ser melhoradas com o uso do jejum e da dieta pobre em comida processada, para melhorar o seu humor. Então, eu estava falando ainda do glutamato, é importante saber que a comida processada, ela é muito pobre em gorduras essenciais para o nosso cérebro, nosso cérebro gosta de gordura. Então, quando a gente tem pouco ômega 3, que é a gordura essencial que a gente não fabrica, a gente precisa até dar dieta para ficar saudável, especificamente o DHA, ele é super importante para melhorar as funções cerebrais. A nossa dieta processada não tem ômega 3 na comida processada, porque o ômega 3 tem cheiro de peixe e estraga rápido. Outro aspecto da comida processada que piora a nossa função cerebral é o excesso de açúcar, ele também é uma chuva de glutamato, é lenha na fogueira, é álcool na fogueira no incêndio cerebral. Quando você começa a tirar esse excesso de glutamato, você começa a deixar os tijolinhos para construir a serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, mais livres para você conseguir melhorar o seu humor. E além da serotonina, gente, não dá para parar de falar, a gente tem o BDNF, que é como se fosse o fertilizante para o cérebro, é uma proteína que ela estimula tanto o crescimento de novos neurônios, por exemplo, exatamente no hipocampo, que é a área responsável pela memória, quanto a regeneração dos neurônios que não estão funcionando muito bem. Então, esse BDNF é um, ele é liberado em alguns processos, um deles, exercício físico, a gente sabe que aumenta o BDNF e ele está associado ao aumento do bem-estar, melhora da memória. Além do exercício físico, existe alguma outra coisa que a gente pode fazer para aumentar esse BDNF, a liberação do BDNF? Sim, o jejum. A gente tem estudos não só em humanos como em animais mostrando que existe um aumento do BDNF e ele é muito atribuído, assim, o mecanismo que justifica a melhora da memória espacial, do raciocínio, inclusive em camundongos no meio dos, dos, dos meises lá, como é que chama meise em português? Vamos lá. Labirintos. Então, eles colocam os ratinhos dos labirintos e a performance dos ratinhos melhora e eles dosam o BDNF e observam o aumento. Então, o jejum, ele tem esse impacto no BDNF e também o exercício físico. Tem outras coisas também, mas é importante saber que os hábitos têm um impacto no cérebro muito grande. A gente fala que faz musculação para ficar sarado no corpo. A gente também deixa o cérebro sarado com exercício físico por causa disso, não só por causa do BDNF, mas enfim, existem muitas coisas interligadas. O BDNF, quando a gente libera, sabe o que ele faz com a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar? Ele aumenta esse neurotransmissor e aí a serotonina também aumenta a produção de BDNF. Então, é um ciclo positivo que impacta na qualidade do seu raciocínio, da sua memória e da regeneração dos neurônios. Então, vocês podem ver que tem assim, dá para falar 100 mil horas sobre os benefícios cerebrais de melhorar a alimentação e o jejum. A gente conseguiu dar uma volta ao mundo em cinco minutos. É, todo mundo fala, eu também sinto, uma clareza mental, né? É incrível. Vem até um controle emocional bom para você resolver algum problema emocional, algum problema pessoal. Você fica mais, sim, clareza mental mesmo. Você enxerga as coisas de forma mais racional sem aquela ansiedade que às vezes perturba, né? E isso, para quem estuda, é fundamental, porque dispersão e memorização não combinam, né? Exatamente. Então, é muito bom. E tem algum protocolo melhor para quem quer performance mental? São os mais longos ou os mais curtos também têm esse efeito? Como é que é? É muito dependente da sua dieta e do seu estilo de vida, mas sem dúvida o que eu estava falando sobre comida processada, açúcar, eles têm um impacto muito negativo no raciocínio. O principal, eu diria, é que depende muito da sua saúde metabólica. O que eu quero dizer com isso? Resistência insulínica é um ponto-chave para falar sobre cérebro. A gente acha que, mais uma vez, resistência insulínica, tem a ver com diabetes, tem a ver com obesidade, tem a ver com o bar policístico, tem a ver com, não sei, estou em cetose, gente, é por isso que eu estou ligada para o 120. A gente diz que até o Alzheimer tem relação com insulina. O Alzheimer, ele é relacionado, ele é tido como, considerado como diabetes tipo 3. Não é à toa que o glifagem, a metformina, que é uma droga que as pessoas acham que a gente só usa para diabetes tipo 2, a metformina está sendo usada com declínio cognitivo inicial, então você tem um déficit de memória, inicial, já pode ter uma melhora dos sintomas com glifagem. Aí você vai falar, gente, mas o que o glifagem, que é uma droga para diabético, tem a ver com o cérebro? Tudo, porque a gente considera o Alzheimer como a resistência insulínica no cérebro. Resistência insulínica é uma condição, pessoal, de níveis elevados de insulina por muito tempo. Então, todo mundo entende essa relação se você falar do álcool. Você toma um porre, seu cérebro sofre agudamente e se recupera um órgão resiliente. Agora, quem usa o álcool cronicamente? Não só vai ter problemas no fígado, como ele também vai ter uma demência associada ao uso contínuo do álcool, dependência, etc. A resistência insulínica é um estado em que o cérebro é submetido a níveis elevados de insulina por um tempo crônico, cronicamente. E a resistência insulínica ela impacta no metabolismo ruim da glicose no cérebro. Então, olha como faz sentido quando a gente enxerga dessa maneira. Se a resistência insulínica no cérebro é manifestada por um déficit cognitivo, vocês concordam que se a gente encontrar um outro combustível que o cérebro saiba lidar com ele para produzir energia é uma ótima fonte até que o seu corpo se recupere e aprenda a lidar melhor com a glicose de novo? Não é inteligente isso? E o mais legal é que a gente já nasceu sendo flex. As nossas mitocôndrias, as nossas fábricas de energia, elas metabolizam tanto a glicose quanto a gordura muito bem. Nosso cérebro adora gordura. Uma dieta pobre em gordura também piora a sua cognição. Uma dieta com gordura ruim, que é a gordura processada, a comida processada, que tem aqueles óleos horrorosos, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de algodão, margarina, todas essas gorduras ruins a gente ingere, digere e incorpora na membrana de todas as células do nosso corpo, incluindo o cérebro. Isso inflama o seu cérebro. Então, quando a gente tira gordura ruim, tira o açúcar, começa a comer gordura boa, óleo de coco, manteiga, óleo de coco, TCM, o triglicérides de cadeia média, tem umas propriedades fantásticas para o cérebro, que a gente já vai falar disso. Mas, enfim, o que é importante saber é que resistência insulínica é fundamental saber se você tem. Você precisa avaliar isso, se você tem déficit de memória, falta de concentração, foco. Se você tem qualquer tipo de queixa mental, você precisa ser bem avaliado. Qual que é o problema? As pessoas ignoram esse fato fundamental que resistência insulínica no cérebro piora a função cognitiva. Então, você precisa saber que você precisa de glicose, avaliar os seus níveis de glicemia em jejum, insulina em jejum e calcular a relação entre eles. Se o seu Roma está acima de 2, você tem resistência insulínica e você vai se beneficiar de jejum intermitente, vai se beneficiar de dieta baixa em carboidrato, pobre em açúcar, pobre em trigo, e isso vai melhorar os seus sintomas cerebrais também, porque resistência insulínica também afeta o pobre do seu cérebro. E o que é interessante? Quando você consegue fornecer gorduras de qualidade, o seu corpo transforma em corpos cetônicos e eles têm uma atividade, eles não são só um combustível alternativo dos seus neurônios, eles têm propriedades anti-inflamatórias. Então, lembra que o seu cérebro está inflamado por comida processada, por dieta ruim, por sono baixo, por etc? Você consegue reverter esse processo. Então, nunca é tarde para melhorar um cérebro. Nunca é tarde. Você pode ter 80 anos e a gente consegue melhorar o déficit cognitivo. A gente tem estudo com restrição calórica em idosos. Três meses com restrição calórica já melhora os testes de memória e o bem-estar e a disposição e os níveis de energia. Então, a gente não está falando aqui de coisas inatingíveis. Restrição calórica crônica é mais difícil de manter e para isso a gente tem o uso do jejum como alternativa. Você me perguntou se tem alguma dose? Não, tem que avaliar o grau de resistência insulínica. Isso é mais pessoal, tem que se adaptar à sua rotina e às vezes você vivendo em um nível de cetose bem baixinho já é o suficiente para desinflamar o seu cérebro. Então, esse é um assunto muito legal que tem muita coisa para a gente aprender. A gente está vendo o uso de cetonas exógenas, por exemplo, para tratar várias doenças cerebrais que dependem de uma cetose mais alta para ter esse nível anti-inflamatório ótimo para ter melhora dos sintomas. Daí, às vezes, a gente não dá conta de comer tanta gordura porque dieta cetogênica para emagrecer é totalmente diferente de dieta cetogênica para tratar doenças relacionadas que se beneficiam de níveis terapêuticos de cetose. Então, para essas pessoas elas não toleram comer tanta gordura e aí a suplementação com triglicérides de cadeia média com corpos cetônicos cetonas exógenas é interessante. É um mundo inteiro que está se abrindo para isso. Está tendo um ensaio clínico randomizado agora para ver o benefício do uso de cetonas exógenas na enxaqueca porque enxaqueca também é mais um sintoma de desbalanço energético no cérebro. Então, a gente controlando vários nutrientes que faltam na enxaqueca também mas controlar o sono, diminuir o estresse, melhorar exercício físico, suplementar micronutrientes essenciais e dieta porque existe essa propriedade anti-inflamatória de não depender de glicose para a energia. Então, assim, são vários aspectos que definem qual é o melhor jejum e quantas horas. Entendi. Então, mesmo para quem tem um fator genético propício a alguma doença neurodegenerativa, fazer o jejum e a dieta cetogênica pode ser uma boa forma de prevenção para o aparecimento dessas doenças? Com certeza e é por isso que a gente tem que falar sobre alternativas no estilo de vida porque só os medicamentos eles não conseguem resolver o problema da maioria da população, né? A gente vê que não para de crescer o número de pessoas com doença de Alzheimer, com depressão, com ansiedade, esquizofrenia, transtorno autista não param de crescer os números sobre essas doenças crônicas relacionadas ao metabolismo cerebral. Então, a gente precisa achar alternativas que sejam aplicáveis a todo mundo. Por isso que é tão importante a gente saber o poder de balancear nossa alimentação e tentar voltar para o passado porque do jeito que está não está funcionando para quase ninguém. Todo mundo tem algum problema crônico relacionado à alimentação e a excesso de alimentação. Então, a gente tem uma gama infinita de poder de atuação, né? A gente consegue melhorar vários aspectos que não imaginou que fosse possível e temos aí muita coisa pela frente. Vários estudos interessantes acontecendo também. É, por que esperar a doença chegar, né? Eu, por exemplo, tenho casos de bipolaridade na família. Então, eu já quero me cuidar agora, muito antes de qualquer... É, porque se um cérebro doente se beneficia disso, imagina um cérebro saudável. Com certeza, você mesma falou, né? Que você estava estudando para... Era para concurso? É. Então, tem muita gente que busca o jejum só pelos benefícios mentais. Eu funciono também super bem, meu cérebro gosta muito desse combustível maravilhoso alternativo que é a gordura pequenininha do tamanho que os neurônios gostam, que são os beta-hidroxibutiratos, um dos três corpos cetônicos que a gente fabrica. O acetoacetato também é bem usado pelos neurônios. Então, assim, existem muitas pessoas que se beneficiam disso e elas podem ser beneficiadas sozinhas, né? A gente tem a Mary Newport, eu não sei se você conhece, é uma pediatra cujo marido teve um Alzheimer super maligno precoce. Ele tinha cinquenta e poucos anos, assim, horrível. E ela, pediatra, não sabia de nada, começou a investigar, procurou na literatura desespero, assim, encontrou os benefícios do óleo de coco, sem saber de nada. Ela começou, é legal, o livro dela, super legal, da Mary Newport, recomendo que vocês leiam se se interessarem por cérebro, mas ela mostra no desenho do marido, porque antes de entrar, ela queria que ele entrasse num clinical trial, num estudo, porque o Alzheimer dele foi muito grave. foi aquela demência dos corpos de Lui associado. E aí ela falou, gente, eu tô desesperada, porque ele não conseguiu desenhar um relógio, esse precisava conseguir desenhar o relógio, que faz parte do mini mental, né, pra neurologia, e daí ela não conseguia, ele não conseguiu desenhar um relógio com os doze números e os ponteiros, não foi capaz de fazer isso, tamanha a gravidade da demência dele já instalada. E aí nessa hora ele não conseguiu entrar no clinical trial, não fez o relógio, ela ficou desesperada, ficou de madrugada buscando na literatura e ela achou as propriedades do óleo de coco. Ah não, pessoal, vocês estão preocupados com o LDL? Eu recomendo que vocês vejam mais o meu perfil. LDL, ficar focando no LDL você não vai conseguir saúde não, tá? Então assim, aí o que que ela viu? Ah, tem benefício do óleo de coco? Tá bom, vou começar a adicionar óleo de coco na comida do meu marido. Não mudou nada, não mudou a dieta, não sabia nem o que era dieta low carb. E aí ela começou a adicionar só óleo de coco, normal, ele nem percebeu. Em uma semana ele foi capaz de, lógico gente, não curou, ele não desenhou o relógio perfeito, tá? Mas em uma semana ele teve melhora do desenho do relógio. Ele conseguiu entrar no clinical trial. Nesse livro tem. Eu não tô lembrando, peraí que eu vou descobrir o nome pra vocês em inglês. Eu tenho o Complete Book of Ketones, mas eu não tenho esse, peraí que eu vou pegar, Mary Newport. Então assim, ela começou a estudar o óleo de coco e depois começou a estudar o mundo das cetonas, das cetose, da dieta cetogênica e tal. Então é incrível. Olha, tem em português. Ela chama Alzheimer, não, peraí que não é o dela. Só um segundo que eu já vou falando pra vocês. Você conhecia essa história da Mary Newport? Quando você falou do relógio, eu lembrei vagamente. Outra história muito boa é aquela do Charlie, né? Que a Meryl Streep até fez um filme. Essa história é fantástica. Eu lembro que ele tem que ficar 24 horas antes de começar a dieta cetogênica, né? Exatamente. Olha, gente, existe em português agora o livro dela. Vou botar aqui pra vocês, ó. Livro, chama Alzheimer e se houver uma cura. A história das cetonas e do óleo de coco da Mary Newport, que é essa pediatra que, inclusive, autografou o meu livro que a gente foi ano passado pra um congresso em Los Angeles muito legal sobre dieta cetogênica, né? Do uso clínico pra todos os tipos de doença. Então, essa pediatra eu realmente recomendo a leitura pra quem se interessa porque ela conta a história dela, como foi e é muito legal ver no livro o desenhinho dos relógios, da progressão dos relógios, da melhora dele com a alimentação. Então, assim, é bem legal, tá? Recomendo de verdade esse tipo de leitura. Pra quem se interessa também sobre cérebro, eu recomendo o Dale Bradson. Tem em português, então eu não vou ficar falando inglês com vocês, eu vou pegar aqui o nome e falar pra vocês, ó. Dale Bradson, como que chama em português? O Fingalzheimer, é a mesma tradução do inglês. O nome em inglês chama End of Alzheimer's, em português, graças a Deus, já temos a tradução, chama O Fim do Alzheimer. O Dale Bradson é um neurologista e ele tem vários artigos publicados já de melhora do déficit cognitivo instalado com a dieta cetogênica e uma série de outras, ele cuida, ele enxerga as pessoas como todo mundo deveria, como um todo. então ele melhora a função intestinal, repõe nutrientes e o principal carro-chefe dele é a dieta cetogênica, tá? O filme da Meryl Streep, peraí que eu vou falar o nome pra vocês também, que é o da Charlie Foundation, né? Isso. Meryl Streep filme Certo jeito. Vamos ver o nome em português pra vocês. E o incrível desse filme? Pela Vida do Meu Filho. Chama Tudo Pelo Meu Filho. É. Ou Pela Vida do Meu Filho, alguma coisa assim. É. Tudo Pela Vida do Meu Filho. Tem esses dois nomes, pessoal. Então, só procurar. E tem no YouTube? Tem no YouTube, sim. Tá? Que em inglês é o que a gente deveria fazer como médico desde que a gente jura lá o juramento de hipócritas. First do No Harm. Primeiro, não vamos lesar. Então, esse filme, ele foi assim, depois que eles criaram a fundação Charlie Foundation, a busca, por causa desse filme, a busca no Google aumentou, assim, absurdamente pra dieta cetogênica. Lembrando que pra Alzheimer, pra dieta cetogênica pra crianças, por autismo, por epilepsia, você precisa de um nutricionista, tá? Dieta cetogênica terapêutica, que vai bastante gordura e etc., existem vários tipos de dieta cetogênica. Você precisa de uma nutricionista que entenda disso pra tratar o seu filho por inteiro, tá? Eu não trabalho com isso, mas eu deixo bem claro que, assim, não dá pra ignorar. Se o seu médico nunca ouviu falar de dieta cetogênica, ele trata a epilepsia, troca de médico, porque ele tá muito desatualizado, e procure uma nutricionista competente pra te ajudar nisso, especializada em dieta cetogênica também, tá? Porque pra criança precisa repor nutriente, precisa avaliar frequente, etc., tá? O filme do Dale Bradson, o livro do Dale Bradson é o fim do Alzheimer, End of Alzheimer's, se você está fora assistindo essa live. Charlie Foundation, recomendo que vocês entrem, esse site, essa organização, ela muda a vida das pessoas há muitos anos, tá? Tem vários pesquisadores sérios, muitos estudos partiram dos médicos que trabalham com a Charlie Foundation, e o cérebro é um órgão assim como todos os outros, ele é lesado por todos os tipos de agressão que a vida moderna nos traz. Deprivação de sono, excesso de açúcar, excesso de trigo, óleo vegetal ruim, todos eles afetam a sua memória, pioram a sua ansiedade, afetam o seu humor, afetam o seu foco, a sua concentração e a sua capacidade de pensar e tomar boas decisões. A migração desse tipo de dieta, de comida processada para uma dieta melhor com o uso do jejum, ela é um pouco traumática. Quanto mais dependente de açúcar e de comida processada você for, esse começo é difícil. Então, é importante saber que a gente tem esse processo de mudança é um pouco traumático para você conseguir melhorar e passar por essa fase ruim, aquela frase engraçada de ó, piora para depois melhorar. É isso, tá? Sim, pessoal, vocês estão perguntando de novo? É Charlie Foundation, exatamente. O livro, aqui acabaram de indicar o livro que eu sempre indico aqui de sono. se você não sabe muito sobre sono e se você acha que está tratando a sua insônia com medicamentos, por exemplo, Dormonide, etc., se você acha que isso é tratar o seu sono, você precisa entender um pouco mais sobre o sono. É importante a gente estudar sobre o sono, porque, inclusive nós médicos, se a gente soubesse só um pouquinho básico sobre o sono, a gente não aceitaria a nossa profissão ser do jeito que é, porque a gente, para aprender, a gente tem que se privar de sono por muito tempo e isso afeta a nossa saúde. Não é à toa que trabalhadores noturnos têm maior incidência de obesidade, de câncer, de diabetes tipo 2 e de demência. Não é à toa, está tudo relacionado e a gente precisa entender um pouco mais de sono. O livro chama Por que Dormimos? Vocês têm muita sorte de ter tudo em português agora, porque quando eu comecei a estudar não tinha nada. Por que Dormimos? É do Matthew Walker, não tem livro melhor sobre sono e quando você entende o que você precisa para dormir direito, você não tem coragem de achar que vai resolver o seu problema de sono com uma pílula. Não dá para resolver. Sono é um processo tão importante e uma série de cascatas que é impossível uma medicação em uma via resolver o seu problema. Então, a gente precisa entender por que o sono é tão importante e o que fazer com ele para começar a perceber os benefícios e como a gente tem que preservar o nosso sono. A gente não tem um banco de sono igual de dinheiro que você fala eu gastei muito essa semana, deixa eu economizar na próxima. Sono não dá. Você tem que quitar o seu débito diariamente. Se você vai ficando com déficit de sono na sua semana e você acha que dormir muito no fim de semana vai compensar, infelizmente, eu vou te falar que não e eu como médica sofro de falar isso por mim e pelos meus colegas porque não adianta passar a noite acordada no plantão e achar que você vai compensar o seu sono no dia seguinte. Então, a gente tem que ter muito respeito por trabalhador noturno, tem que pensar direitinho nos turnos e na frequência que perde as noites e se você não é trabalhador noturno e fica abrindo mão do seu sono em vão, você realmente pode começar por aí para ter uma melhora do seu desempenho cognitivo. É muito importante que você saiba disso. Outra coisa importante, dieta, para quem é vegano e vegetariano, se você tiver déficit de nutrientes fundamentais, ferro, B12, se você tem anemia, se você tem vitamina D muito baixa, se você não tem níveis de magnésio adequado, a gente precisa de uma série de processos lá no nosso cérebro para que ele funcione, para que as informações sejam transmitidas. com óleo vegetal ruim, se você é vegano e fica comprando esses produtos do futuro, que para mim são, sei lá, eu não posso falar, senão vai sair palavrão aqui. Uma dieta vegana muito rica em produtos que imitam as coisas que não existem, você está comendo muito óleo processado, então você quer desistir de comer porcaria, começa a ler rótulos, você vai começar a ler lá óleo vegetal, óleo de girassol, óleo de não sei o que, não tem comida lá, tá? Não tem comida de verdade, só tem coisa processada, não é porque é vegano que é saudável, então tem muitas pessoas que seguem o estilo de vida vegano, eu não estou falando contra, eu só preciso deixar bem claro para vocês que você precisa arcar com as consequências das suas decisões, você optou por não ingerir proteína animal, você precisa ter consciência que o seu, a sua escolha não te permite viver sem um nutricionista e um médico para repor os nutrientes que você não consegue dar adequadamente para o seu cérebro funcionar, então se você tem depressão e está optando por não comer carne, por vários motivos, tem mulheres que tem nojo, tem homens que não toleram, tem a parte de ideologia, respeito, tudo bem, mas você precisa arcar com as consequências, você precisa saber que pode estar impactando na sua saúde cerebral, são nutrientes imprescindíveis para o funcionamento do seu cérebro, então você precisa de reposição, precisa tratar os problemas de uma forma um pouco mais adulta e menos passional, porque eu vejo muito aqui, ai, carnívora para lá versus vegano, odeio, odeio, pessoal, tem que parar de ser criança, você quer ser carnívora, ótimo, que bom, você vai ter B12 sobrando aí que não precisa se preocupar, ao mesmo tempo, se você quer ser vegano, ótimo, seja vegano, mas procura um nutricionista para te ajudar, porque você vai precisar de ajuda, senão você vai se sentir mal com as suas escolhas, é super comum veganos e vegetarianos com queixa e bariátricos também que não absorvem, uns não comem, outros não absorvem, bariátricos também com a queixa de queda de disposição, de cansaço, de déficit de atenção e no final da tarde não tem energia para se levantar, então é muito importante que se você opta por não comer determinados alimentos ou se você tem problema na absorção, cirúrgico mesmo, bariátrico, você precisa de ajuda sempre, é super comum bariátricos abandonarem os tratamentos multidisciplinares um, dois anos depois da cirurgia porque acham que estão curados, mas não, você fez uma cirurgia desabsorativa, você cortou uma parte do seu som e não absorve, então você vai precisar repor para o resto da vida, por isso que a gente vê tanta incidência de depressão, de déficit de memória, de raciocínio, parte cerebral mesmo, super associada nos pacientes pós-bariátricos, então o que a gente está falando aqui é um órgão como o outro, a gente sofre do pescoço para cima e do pescoço para baixo com as nossas escolhas, então é super importante, acho que eu respondi a sua pergunta, já nem lembro que pergunta. Eu acho que o mais importante dessa live é mostrar que tão importante quando você quer um alto desempenho mental, para passar num concurso, fazer uma prova, estudar muito, tão importante quanto a sessão de estudo que você vai estar lendo, é cuidar do seu cérebro, é essencial, como é que um cérebro inflamado vai estar concentrado, vai estar focado, vai aprender e memorizar e também o sono, que é quando a memorização vai acontecer de fato. Perfeito, Ana, e de tudo que a gente falou, o que o jejum pode melhorar? Então, é importante porque a gente estava falando do sono, né? Então, assim, dos benefícios cerebrais que a gente vê e estuda, a gente estuda a restrição calórica, não só o jejum, tá? A restrição calórica mesmo, comer menos calorias, tirar 30% de caloria, a gente já vê melhora da memória, então, para quem não está disposto a jejuar, pode fazer só a restrição calórica, mas o jejum traz isso. Outro aspecto muito estudado sobre os aspectos mentais são os fatores neurotróficos, os fatores cerebrais, então, a gente vê que o BDNF aumenta no jejum, também aumenta com exercício físico. Inflamação crônica, a gente tem uma série de estudos mostrando que o jejum é anti-inflamatório, ele modula o seu sistema imune e ele pode te ajudar reduzindo essa inflamação crônica e lembra da barreira hematoencefálica. a sua inflamação do pescoço para baixo também afeta o seu cérebro da mesma maneira. A gente tem estudos mostrando que o jejum intermitente ele diminui a proteína C reativa, o TNF alfa, os marcadores inflamatórios crônicos. Então, nesse sentido, o jejum também pode te beneficiar, ele diminui a inflamação no cérebro também, não é no resto do seu corpo apenas. Outra via que o jejum é estudado como benefício cerebral para performance cerebral é melhora do metabolismo cerebral, melhora das suas mitocôndrias. Elas fabricam com o mesmo oxigênio, elas fabricam energia de uma maneira mais eficiente com menos radicais livres. Então, essa é outra via que o jejum melhora. Outra via ainda, os corpos cetônicos têm propriedades anti-inflamatórias. Então, quando a gente entra no jejum e começa a diminuir o consumo de glicose e queima gordura, a gente tem essa propriedade anti-inflamatória dos corpos cetônicos em si. Só que tem um aspecto do jejum que pode piorar o seu desempenho cerebral no começo, que é o sono. A gente pode ter insônia no início dos processos de jejum. E lembrem que eu falei para vocês da parte evolucionária. É uma resposta natural nossa. Um ser humano que não tem alimentos, ele fica em estado alerta para caçar. Então, o jejum inicialmente, ele pode cursar com insônia. Mas o que que eu percebo, e isso eu vou te perguntar, Ana, o que que eu percebo de observação dos pacientes e a minha também? Às vezes, você até dorme menos, mas as próprias pessoas que queixam que dormiram pouco é um sono super produtivo. como você sabe como você sabe se o seu sono está afetando o seu jejum está afetando negativamente o seu sono? Veja no dia seguinte se você acorda disposto. Se você está tendo um sono reparador, o seu sono, apesar de estar mais curto, ele está otimizado. A gente percebe isso na prática com muitas pessoas que jejuam. Então, se você está disposto, seu grau de disposição ao acordar é bom, ótimo. Às vezes, vale a pena insistir um tempinho até o seu corpo se habituar a essas horas de jejum até que fique mais fácil mais para frente. Às vezes, não. Às vezes, olha, doutora, eu estou passando a noite virada. Geralmente, eu vejo isso com jejum. Eu capoto com jejum. É? Capoto, é. Que sorte. É super comum com jejum maiores porque você está com 42 agora, né? Isso. Com jejum perto de 36 horas, 30 horas, as pessoas podem ficar insones a ponto de não dormir nada. Então, aí começa a gente ter que pesar. muitas vezes, é melhor dar um passo para trás, voltar nas suas horas, esperar o seu corpo se habituar a esse processo de sono até que você progrida novamente para as horas. Então, de tudo que a gente falou aqui, apesar do jejum piorar o sono, que é fundamental para o nosso desempenho cerebral, ele costuma dar uma otimizada na qualidade e na profundidade do seu sono. Então, é importante que você observe o quanto o jejum está afetando o seu sono. se ele estiver afetando negativamente, diminua as suas horas para você continuar. Mas, sem dúvida, vocês podem ver que jejum e performance cerebral, agora eu acho que com essa live do começo ao fim, se você conseguiu ouvir tudo que eu falei sem parar, você percebe que só tem vantagem, né? A gente tem muitos benefícios a serem estudados ainda e não para de ver na prática melhoras. Última pergunta agora, rapidinho. Para quem vai fazer um concurso já está adaptado ao jejum, como eu, por exemplo, que eu faço jejum há anos, agora eu comecei os melhores, há uns seis meses. Será que pode ser interessante fazer uma prova de concurso em jejum? Não levar aquela barrinha de chocolate que antigamente eu levava. Levar só sal e água? Com certeza. Assim, é importante a gente falar em detalhes porque as pessoas têm umas ideias mirabolantes. Então, vamos supor que você tem uma prova amanhã e você ainda está comendo trigo e açúcar e não fica nem três horas sem comer. É uma péssima ideia você resolver fazer isso. Seu corpo não vai tolerar, não vai se adaptar bem ao jejum para o concurso se você não está adaptado. Quanto tempo a gente leva para adaptar? Lembra que a gente é flex, mas a gente come açúcar sem parar. Se você está nessa fase de não adaptada, você está comendo trigo e açúcar de três, três horas, você vai precisar passar por uma adaptação que leva no mínimo quatro semanas. Pode levar oito semanas. Então, não invente de fazer isso na véspera do curso, senão vocês vão inclusive me xingar aqui. Mas se você já é adaptado ao jejum intermitente, sem dúvida. Eu gosto, por exemplo, apresentação, palestra, que eu preciso render, não pode, sabe, reunião importante, sempre em cetose. Funciona muito bem, só que você precisa de tempo para adaptar. Então, essa dica eu dou. Se você já está adaptado, com certeza, mas leva sal. Sal é fundamental. A gente precisa suplementar sal. Diga. Uma pessoa até perguntou aqui que ela tem pressão alta se ela pode usar água com sal no jejum. Essa pergunta é complicada, né, para quatro minutos. Ah, assim, o que é fundamental? Quem começa a jejuar, fala, doutora do céu, minha pressão está caindo sem parar. Porque a insulina, quando a insulina baixa, você vai ver realmente o que é um remédio potente para a pressão. É o jejum. Ele realmente atua nos seus rins, liberando o excesso de líquido, e com isso você perde sal. E com isso você pode ganhar dor de cabeça, mal-estar, náusea e até vômitos. E essa é a hora de tomar sal e se não melhorar, quebrar o jejum. As pessoas têm medo do sal porque elas não sabem o efeito da insulina, de comer açúcar e trigo. Então, se você tem muito medo do sal, foca todo esse medo no açúcar e no trigo. Vai estudando, mas foca esse medo no açúcar e no trigo e esquece do sal um pouquinho. Você vai ver o efeito. Eu publiquei hoje um post sobre o elefante na sala, o elefante na cozinha. As pessoas ficam preocupadas com o sal no tratamento da pressão arterial e judiação. Só o que elas têm é uma comida sem gosto, que dá preguiça de comer salada sem sal. E elas ignoram e continuam comendo trigo e açúcar como se fosse normal. Tenha medo do açúcar. Você vai ver que só de tirar o açúcar em nove dias as crianças melhoram a pressão. Tem um estudo já mostrando isso. Nove dias. Então, se você tem medo do sal ainda, não está na hora de fazer jejum. Você vai precisar de sal para não ter efeito colateral. Recomendo que siga e leia meus posts aí porque sal está sempre lá. Você vai aprender quanto de sal. Não precisa ter medo de sal. Então, é isso. Falei pelos cotovelos. Espero que eu tenha ajudado, esclarecido. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui e falar sobre um assunto tão interessante com tanta coisa para estudar. Imagina, eu que agradeço muitíssimo doutora Maíra. Foi ótimo. Acho que bastante esclarecedor. E eu vou deixar essa live salva para as pessoas assistirem várias vezes porque informações preciosas aqui hoje. Então, tá bom, Ana. Um beijo grande para você. Tchau, pessoal. Boa sexta-feira. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.